Opa! Coisidão! Diz uma coisa, esse prato aqui é bom? Se o prato é bom? Não! Na verdade, todos os pratos são ruins. Tu vai te arrepender. Qualquer prato que tu pegar, tu vai te arrepender. Porque é ruim, dá revertério, caganeiro, assim de vômito. Rapaz do céu, se tu pegar, tu vai te arrepender. Não vai querer devolver. Não, mas tu trabalha aqui e tá reclamando do próprio estabelecimento. Na verdade, eu sou um agente infiltrado do X da Esquina. Eu tô aqui pra roubar a clientela. Sério? Cala a boca que pede qualquer prato aqui. Aqui não tem prato ruim. Ah, lavastita com quijuco, pressionando cada um que me aparece. Ah! Ah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ah! Opa! Pois não! É... tem cardápio? Cardápio? Não! Aqui é tudo na força do pensamento ou no berro. O que tu berrar, a gente vai trazer pra ti. Mas como hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça, se tu berrar, eu vou te dar ali com essa bandeja na orelha que tu vai comer de colheria umas duas semanas. Então, vamos mais pela força do pensamento. Pai, gente, não tem problema. Pode pensar. Burger Bagualdo Galdencio. Pode achar. O Combo? Sensacional. Gelo e Laranja. Louco é tu. Não fala palavrão. Com licença. Gostaria de fazer o pedido? Opa! Você trabalha aqui? Não. É que eu sou muito curioso. Desde piar. Minha mãe já me dizia, que guri que é curioso. Aí eu fiquei curioso, me tornei curioso e virei um adulto curioso. Na verdade, esse é o horário da minha caminhada. Porque o pessoal caminha nesse... Sempre é tardinha. Eu gosto de caminhar assim. De avental e de bandeja. Cada um caminha do jeito que quer, né? Eu tava passando e vim sentado ali. Meio melancólico, triste, né? Pensei, será que ele quer pedir alguma coisa? Eu tô aqui pra saber se ele quer pedir alguma coisa. Mas antes me responde. Tu prefere um aplauso com a mão ou com a bandeja? Vou tomar um ar. Pode deixar. Que, que? Tu vai comer a laranja? Não, vou fazer malabares. Eu quero ver. Tu tá me desafiando? Ah! Dá um passo pra trás. Um de formiguinha. Um de pulguinha. Um de espermatozoide. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me descasca uma. Não. Ó. Garçom. Opa! Pois não? Diz uma coisa, esse prato aqui é bom? Não, esse é ruim. Na verdade, tudo é ruim, é uma bosta. O cardápio todo é uma merda. Qualquer um que tu pedir, tu vai se arrepender depois. Dá caganeira, dá revertério, é horrível. Olha o ônibus. Na verdade, eu trabalho no X da esquina. Eu tô aqui só pra roubar a clientela. Sério? Por que que tá rindo? É horrível. Não, vai vir. Amigo, garçom. Opa! Pois não? É, tem cardápio. Cardápio? O que é que eu tenho que dizer mesmo? Com licença, gostaria de fazer o pedido? Trabalho aqui Com licença, gostaria de fazer o pedido? Trabalho aqui Não, é que eu sou muito curioso Minha mãe desde P.A. me dizia Como tá curioso? Eu sou curioso Cresci curioso, tô hoje Qual era curioso? Na verdade é esse horário que eu... Não, parece que não deu